Saudar o público presente, um público bastante numeroso para uma coisa tão sofisticada, tão simples e sofisticada ao mesmo tempo, que é o livro, que deveria estar na vida de todo mundo. Na minha vida ele entrou tardiamente, eu nasci numa região dos cocais e eu gosto desse acréscimo, da região dos cocais, porque eu nasci debaixo das palmeiras de Babassu, com muito orgulho, minha mãe era uma quebradeira de cor. Onde eu nasci a servidão reinava em sonho e ao resto o lento vai e vem dos dias e está vivo já bastava. Onde eu cresci meu rei não era ninguém. Eu sou aquele a quem não se esperava pela chave de um nome ou do que tem e seu gorrito interno me ondava, era uma reza que só tinha meio. Viver era avançar em retrocesso, por entre rotas índias sem acesso a desbravar o mar sem caravelas. Qual paria que a nutrisse em seu reverso, o nada permitendo em portabela, só resta em as palavras e as estrelas. Salve o professor Luiz, salve o doutor Watson Torres e através dele ainda mais o público presente, esse público que eu acabo de louvar, porque é para ele que se faz tudo, para os que já são adultos e sobretudo para as crianças. Salve o professor Luiz.